Este programa, decorrente do edital de chamamento público para a seleção de produções audiovisuais número 001-2022-RTVE, é uma produção independente e todo o conteúdo veiculado é de inteira responsabilidade de seus idealizadores. Olá pessoal, está começando mais um The Conte Show de Pesca e estamos em mais um local muito especial dentro do nosso estado do Paraná. Quem nos acompanha sabe o quanto a gente gosta de explorar as pescarias dentro aqui do nosso estado e o quanto o nosso estado oferece de possibilidades de pesca para você poder aproveitar com os amigos e com sua família. E hoje nós estamos aqui na região sul do Paraná, no município de Palmas, em um local muito especial que você aí de casa não perde por esperar para poder conhecer. Estamos falando da Beslândia, galera, realmente um parque de diversões da pescaria do BlackBes. Estamos aqui a convite do nosso grande amigo Mário, que está coordenando toda essa operação de pesca por aqui e ele vai falar um pouquinho de toda a estrutura possível de pesca aqui e também fazer um convite para você aí de casa poder vir conhecer este paraíso. Mário, muito obrigado pelo convite, é um grande prazer estar aqui podendo pescar. Eu te falo que enquanto a gente faz essa abertura a gente fica olhando o lago aqui no fundo e já dá vontade a gente encerrar rapidíssimo para poder ir para a água, mas eu quero que você convide o pessoal aí e conte um pouquinho da história e daquilo que o pessoal vai encontrar aqui na Beslândia. Ok, primeiramente obrigado e um bom dia a todos, o horário que vocês forem assistir. É um prazer primeiro porque o meu amigo Edson aqui, o Eschel, é um amigo da família já de tempos, então é uma alegria receber não só a equipe da De Conto, mas os amigos aqui. A história é muito simples, há muitos anos atrás o meu sogro tinha o plano de produzir, de deixar essa terra sempre com muita produção. Então além das outras coisas que nós temos, ele se preocupou com a água e nós tivemos a grande felicidade, Pedro, de ter muita água, é água boa. E no decorrer desta busca de ter água, água é uma coisa que para o futuro vai ser muito importante, nós começamos a colocar alguns peixes na água. E ele, sempre muito futurista, pensando na frente, ele começou a pesquisar quais seriam os peixes para que trariam algum retorno de repente no futuro para o turismo. E achamos o Black Bass. E graças a Deus, a Beslândia, o nome Beslândia, eu já tinha conversado com o Pedro, não fui eu que elaborei esse nome para fazer marketing. Os pescadores começaram a falar, eles falavam Disnelândia do Bes, a Disnelândia do Bes. Então o Pedro e o Edson agora estão comprovando, tem muito peixe, Bes de qualidade, Bes independente do tamanho, com muita força, por quê? Por causa desse investimento que nós fizemos na qualidade da água e na qualidade dos açudes. Bes, então se vocês gostam de uma pescaria diferenciada, porque o Bes é um peixe diferenciado, aqui vocês vão ter. Então quando vocês quiserem, tanto falando com o Pedro, com o Edson, ou depois vai ter o meu contato, vocês podem passar o dia aqui, se quiserem passar um ou mais dias, tem um hotel a 10 minutos daqui, com excelente conforto, custo-benefício muito bom, e é maravilhoso. Só a paisagem daqui vocês já vão gostar, mas aqui a gente gosta de peixe, né Pedro? É isso aí. E falando de peixe, falando de peixe, pai, eu não sei, mas eu acho que o recorde do Black Bears aqui no Brasil está aqui dentro. Vamos buscar ele hoje, não? Com certeza, vamos pegar sim, pode ter certeza. Estamos aqui para isso, né? E eu queria só completar, né cara? O Mário aqui, cara, é filho de um amigão meu. A gente jogava, né? Nós estamos agora fora de fora e mencionados. Mas o Fernandão, grande abraço Fernandão, estou aqui com teu filhão aqui, ó. É isso aí minha gente. Então é um prazer estar com você aqui, viu? Eu fico muito feliz. Esse é o encanto da pescaria, da pesca esportiva. É a resenha, é o encontro de amigos, é o prazer de tirar o peixe da água. Uma das coisas que nós estamos promovendo aqui é o esporte. Então agora nós estamos querendo introduzir e deixar cada vez mais forte o Black Bears junto ao Esporte, que esses dois aqui têm muito mais experiência com outros peixes, mas o Bears é um peixe que dá para investir. Dá para você vir e ter resultados muito bons de briga, briga boa. E quando esquentar, gente, na flor da água, nós já estamos aqui com umas iscas boas, vocês já vão ver. É brincadeira, é coisa maravilhosa o ataque deles em cima da água. Maravilha, maravilha, Mario. Então também aproveito para lembrar a todos vocês que aqui é 100% pesca esportiva. O respeito ao peixe em primeiro lugar e a sua diversão com certeza será garantida. E para fazer essa pescaria, nós estamos com dois grandes amigos e parceiros, também fabricantes de iscas e também parceiros aqui do The Conte Show de Pesca. Alemão, primeiro dá um oi para essa turma aí e mostra o que você trouxe para a gente usar no Black Bears. Então, primeiramente, bom dia a todos. Agradeço ao Pedro e ao programa The Conte por mais essa temporada juntos, que a galera vai enjoar de me ver na televisão. Falar que o lugar é fantástico, o Black Bears para mim é uma experiência nova. Estamos aqui com o lançamentozinho, a Tomahawk. Já deu resultado no Black Bears e vamos ver se hoje a gente consegue pelo menos chegar perto desse recorde que está aí dentro. Está aí dentro, né, Alemão? E para nos acompanhar também, como o Mário falou, a pescaria acaba nos aproximando e fazendo a gente formar novas amizades. Está aqui o Will da HKD, que é um parceiraço aqui do programa e que está conhecendo aqui hoje o Alemão e também o Mário nessa experiência. E o Will também trouxe coisa nova aqui para buscar o Black Bears. Conta para a galera. Primeiro, eu queria agradecer, estar junto desses gigantes aqui, literalmente, né, a gente está aqui pescando juntos. E com certeza, para a HKD é um prazer, é um prazer para mim estar aqui representando a empresa. Porque lembrando que o Black Bears é o que movimenta a economia da pesca mundial, né, e a gente parar para pensar que tudo começou com o Black Bears e a gente está aqui nas origens, a gente não faz a isca 100% pensando no Black. A gente tenta trazer a isca para o nosso mercado. É o contrário, né, do que trazer a isca americana para cá, a gente tenta adaptar a isca ao nosso mercado. Mas, é um ótimo teste para um fabricante de isca trazer aqui na origem da pesca esportiva, porque o Black Bears, ele é um peixe espetacular. Num dia de pesca, você tem que variar dezenas de técnicas, cores e tamanhos de isca até você acertar. Então, mais do que um peixe, o Black Bears é uma escola. É um desafio. É um desafio. Então, para você que é pescador esportivo iniciante, comece com o Black Bears e venha aqui conhecer o Besland. Aqui é um lugar incrível, que você que não tem muita experiência de pesca, tem tanto peixe, que aqui vai ser a tua escola. E, com certeza, vai ter muita gente aqui, pescador, que vai te auxiliar. E a HKD trouxe, hoje, o lançamento da nova embalagem e também do nosso Popzilla, que é o nosso novo Poppersoft. Um frogzinho animal, vocês vão ver nas melhores lojas do Brasil em breve. Maravilha! E está bonito demais o trabalho dessa isca. Então, resumindo, galera, está começando o The Condition Show de Pesca. Assim como eu, eu acredito que vocês estão ansiosos para ver peixe na linha e muita diversão. Então, não sai daí. Está começando agora e eu tenho certeza que vai ser um baita de um programa. Vamos lá! É, Mário! Boa! E o Mário já começou bem aqui. Conhece tudo, né? Que maravilha! Boa, Mário! É a melhor parte. Maravilha! Valeu, Mário! Boa! Aí, é bonito! E aí, peixinho! Que maravilha, hein, pai! Olha aí! O lugar aqui é fantástico, né? Olha aí! Bonito! Que peixinho lindo, cara! Pescaria de Black Basm, minha gente! Tá? Fantástica! Beleza? E o nosso anfitrião aqui, o Mário, a Alessandra, é isso aí! Depois a gente conversa mais sobre isso, entendeu? Então, deixa para conversar depois, porque agora chegou a minha vez aqui também! Pegou um aí! Ah, garoto! Solta lá que eu tiro um daqui! Olha só, galera! Que coisa mais linda! Olha lá, galera! Mais um! O pai acabou de pegar num plug, o Mário pegou num soft e eu peguei numa outra montagem de soft que eu já vou mostrar para vocês! Olha lá no detalhe! Na boca dele, minhoca da HHD! E aí, galera! É isso aí! Black Basm da Beslândia, meu povo! E lembrando, você que quiser vir conhecer, viver essa experiência, você vai entrar em contato com o pessoal da Beslândia, o Mário, através do Instagram, você manda mensagem para a gente, manda no telefone que está aí. Por onde você chegar, você vai ser direcionado para poder saber como fazer para vir conhecer esse verdadeiro parque de diversões dos Black Bess. Deixa eu aproveitar aqui, Fragoso! E eu vou mostrar, e eu vou pedir para o pai recolher rapidinho ali, para a gente poder mostrar as duas iscas que nós usamos nesse caso. Aqui eu estou usando uma montagem bem tradicional do Black Bess. Veja que eu fiz uma pernada aqui com o chumbo, esse chumbo fica lá embaixo e essa minhoca com o anzol preso à linha, ela vem nessa profundidade, longe do fundo. Então, imaginem que esse chumbo encosta lá e o anzol com a minhoca aqui em cima, ele vem destacado do chumbo e você pode fazer trabalhos de ponta de vara ou até mesmo recolhimento contínuo, porque essa minhoca, ela tem aqui na sua formatação um rabinho ali que faz um nado e ajuda a atrair o peixe também. Agora foi! Boa, Alessandra! Ah, bonitão! Ei, coisa linda! Boa, Alessandra! Bom, vocês já viram o peixe do Mário, um dos nossos anfitriões agora, Alessandra, anfitriã nossa aqui também. Muito obrigado por nos receber, Alessandra! Aê, maravilha! Olha aí, ó! Melhorzinho, hein? Não! Cacarequim! Não vamos dar chance! Olha aí, ó, pessoal! O Arminator cortadinho, ó, por fora da boca, ó, pra provar como o peixe tá batendo. Ó, eu cortei ela pra ficar menorzinho. O peixe é muito forte, mas é pequeno, tá? Ele tá batendo só pra assustar, ele não tá se alimentando bem. O peixe tá gelado, fez bastante frio essa noite. Então, iscas menores, recolhimento contínuo e vai pra vida. Vamos pegar mais? Só no Best Land, hein, gurizada! Best Land, top! Muita ação de peixe. Equipamento leve. Olha aí, ó! Sem corte. De novo, ó! Por fora da boca. Vamos fazer a soltura. O Best tem um segredo muito legal, se vocês forem ver, o primeiro peixe que a gente pegou, a gente conseguiu fazer ele vir com a boca aberta. Olha lá, ó, tá pulando porque ele foi fisgado. Se você conseguir fazer ele vir com a boca aberta, recolhendo rápido, ele não briga tanto. Então, você consegue tirar ele mais fácil da estrutura. Esse já fechou a boca, brigou no fundo, dá um pouquinho mais de dificuldade, dá um pouquinho mais de emoção. Num torneio, tenta erguer o peixe e pra se divertir, deixa ele brigar. Vamos pegar mais? Bora lá! Aí! É muito peixe, minha gente! Olha aí só, as blequinhas aqui, ó! Spinner Baitzinho! Aí, ó! O caçulinha! Aí, ó, pessoal! Ó! Blequinha, maravilhoso! Vamos lá! Vamos soltar o garotinho aqui! Vai embora lá, rapaz! Aê! Boa! Será que pegamos um na sequência aqui ou não? Vamos ver! Já deu quatro arremessadas, quatro ações! Olha aí, galera! Pescaria hoje a pé, como vocês estão acompanhando no programa. E nós já aproveitamos pra dar aquela reforçada no protetor solar. E pra essa situação que a gente tá aqui no meio do mato, com bastante inseto, aí é que o Red X faz a grande diferença. Protetor solar mais repelente com o Icaridino. em breve, nas melhores lojas de pesca do Brasil. Outro grande! Não! Pequena! Olha aí, ó, pessoal! Mostrar pra vocês, 44! 44! E vamos pegar muito mais! E acho que já faz umas três horas, quatro horas que a gente tá pescando. Nem isso! E com certeza vem muito mais, ó! A montagem do Bishad, manzolzinho single hook, stopper pra segurar a chumbada um pouco longe, e o bullet, ó! Botei pra limitar aqui em cima, aqui, pra ela não jogar tanto, pra não acelerar muito a chumbada. E vamos pegar mais! Ó, aqui, ó, aqui, ó! É bom! É bom! Boa, rapaz! Nossa, é bonitaço! Que becão, cara! Nossa, é muito grande! Que animal, rapaz! É muito grande, galera! Olha só, tomando linha aqui, olha! Sensacional! Peixão, cara! Pedro, eu vou encostar ele na água, e você vai tirar ele ali. Venha, venha você pra cima! Venha você pra cima! E aí você traz ele, entendeu? É, tá bem! Nossa, que peixe lindo! Peixe lindo mesmo! Animal, animal! Que peixe lindo, deixa eu virar ele de lado aqui! Olha só, galera! Que peixão lindo! Fragoso, ó! Que show! Deixa eu, deixa eu virar ele de lado aqui! Vou mostrar! Pego no spinnerbait, tem 4 barra 0! Maravilhoso! De peixe, cara! 48! 48, ó! Vamos soltar o bichinho aqui! Fragosinho, ó! Dá uma olhada nisso aí, Fragosinho, ó! Ó, Fragosinho, ó! Ali, ó! É, vou crescer! Olha lá, ó, ó! Maravilha, pessoal! Isso aqui é fora de série! Tá? Beslândia é o nome pra isso aqui mesmo, cara! É a Desenilândia do Becbas, cara! Venha conhecer aí! Aqui no vídeo! Fala com o Mário! Beleza? E venha aproveitar uma pescaria fantástica! Vamos ver o que tem mais peixe por aí! O que foi, Fragos? O avaro da minha mão! É, não? Que ataque bonito, rapaz! Agora eu quero retirar, Alemão! O tamanho disso! Rapaz, e é grande demais, cara! Como é que vem agora, Alemão? Meu amigo do céu, Alemão! Ah, garoto! O bicho é mateiro, hein! Eu que não preciso ir lá, vou ficar narrando daqui! Nossa senhora! Olha o tamanho dessa bocuda! Olha aí, galera! Essa teve que ir no meio do mato mesmo, hein! Eu nasci no banhado, né? Ah, que sensacional, cara! Que traíra bonita, hein! Vamos soltá-la aqui que tem outro peixe na linha! Solta ela lá, então, Alemão! Daqui a pouco a gente fala da isca! Ah, o Mário tá sem ela! Uh, vem aqui, fia! Então vá! Vai que ela vai! Você foi! Boa, Alemão! Baita traíra, cara! Literalmente voltando às origens! Exatamente! No banhado! No banhado! Tendo que ir atrás dela! Show de bola! Na marra! E pegou em cima, né? O ataque foi lindo, cara! Mostra isca aí pra turma! Olha aí, ó! Não que o pessoal já não tenha visto, né, Alemão? É, essa aqui o pessoal conhece, né? Mas é a nossa querida e famosa Zaruto! Ó, aqui, ó! Outro! Outro, outro, outro! E é grande também! Boa! É grande também! Não é daquele tamanho, mas é bom! É bom! Olha aí, ó! Que maravilha, cara! Bonitaço! Bonitaço! Aí, ó! Olha aqui, pessoal! Tá? Tô no meu terceiro arremesso! Olha aqui, ó! Spinner bait branco! 4 barra zero! Fazendo... Sucesso aí, ó! Belo peixe aí, ó! Maravilha! Mais um pra coleção dos grandes! Mais um de 40 pra cima! É isso aí! Vamos lá! Vamos botar na água, bichinho, aqui! Vai lá! Vai lá, garotinho! Olha lá, ó! Aí o parceiro! Ah, foi que foi! Muito bom! Muito bom! O spinner tá moendo, né? Ó! Nossa Senhora! E olha, tem que ser a colher Willow! Olha só que coisa! Eu tô usando a colher colorado aqui, que foi o que eu achei no tamanho maior, e não dá o mesmo efeito! Pedro, ó! Eu dei 4 arremessos, um só passou em branco, os outros 3 arremessos, pra bater o peixe! Olha só que é pequeno! E que roxo, ó! É, junto com os grandes tem os pequenos também! Olha aí, ó! É, junto com os grandes tem os pequenos também! E guloso, pra pegar no spinner de frente desse aqui, ó! Ó, que interessante, ó! Esse já é um black alongado, cara! Ele... Ó, tá soltinho, ó! O spinner na boca dele, ó! Aí, ó! Ó, que blackinho mais lindo! Vamos lá! Vai pra água lá, rapaz! Vai embora! Vai embora! Aí! Aí eu quero um foguete! Muito bem, minha gente! Então, olha aqui, ó! Tá rendendo aí, final de tarde aí! Pescaria fantástica, cara! Já saiu dois peixes bons e mais esse pequeno aqui! Vamos ver se nós pegamos mais um aí! Bom, pessoal! Esse é o último arremesso do programa de hoje, mas essa pescaria ainda não acabou! No próximo programa, você vai acompanhar a continuação dessa maravilha que é a Besland! todas as experiências que a gente está tendo aqui e, olha, esse lugar aqui é realmente incrível e não seria justo a gente reduzir a apenas um programa tudo aquilo que a gente encontrou por aqui, principalmente em termos de black bass e muita diversão com paisagens lindas. Então, essa semana o programa se encerra por aqui, mas na semana que vem no mesmo horário você vai acompanhar a parte 2 dessa aventura espetacular aqui na Beslândia. Até a próxima, meus amigos! Muito obrigado a vocês e a todos que sempre nos acompanham. Semana que vem tem mais The Condition of Pesce e mais black bass na linha. Vamos lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri